Eu assisto Big Brother, que não tem porra nenhuma pra fazer. Aí acabo assistindo e fico viciado de ver aquela merda. Olha que merda, cara. Isso sim é estar viciado em droga. Assistir Carol Cuncada. Mas agora tem o Nego Di também que serve. Vocês viram o Nego Di? As pessoas aplaudiram o cara quando ele saiu da casa. É. Aí eu falei, um bom comediante. Saiu no aplauso. Eu tava vendo que o nome do Nego Di é Dilson Neto. Mas ele usa só Di, porque 98% do nome rejeitou ele. Puta que pariu. Ele ficou famoso na internet, não sei se vocês lembram. Ele ficou famoso na internet por causa de um quadro que ele fazia que chamava Dia de Maldade. Que ele falava Infernalta. Dia de Maldade. Assistindo a porra, 99% de voto. Tá aí, maldade, né? Ele conseguiu ser mais... Ele foi tão odiado que o pessoal preferiu ficar com o Fiuk na casa. Do que com ele, que era o Fiuk. Você liga lá, o Fiuk só chora naquela porra, velho. Comecei a entender porque o Fabio e o Júnior casaram tantas vezes. Nem uma mulher aguentava o Fiuk. Então, pena. Pelo amor de Deus, cara. Nem com o dia, tá sendo tão odiado que daqui a pouco o Bolsonaro vai chamar ele pra ministro. Não é verdade? Cara, ele tá sendo tão odiado que daqui a pouco... Acho que pela primeira vez o Brasil vai começar a apoiar aquele movimento de separar o Sul, né? O Sul é o meu país. Tá? Separa, enfia o Nego de no cu. Mas, lógico, acho que até o Loro José ficou feliz de não ter que estar no Mais Você pra receber ele. Mas você me deu peninha, porque ele falou que ele tava recebendo ameaças. Falou que o filho dele não tava podendo ir pro colégio e tal, por causa de ameaças. Eu acho que não tava indo de vergonha de ser filho do Nego. Mas ela reclamou. Falou que tá sendo tão odiado que não pode nem ir no mercado. Eu fiquei pensando, puta, coitado, você não pode nem ir no mercado. Imagina se eu resolvi ir no Carrefour, né? Ele tá bem fodido. Vamos pensar bem, cara. 99% de rejeição, cara. Nem gente feia em orgia tão rejeitada. Que porra é essa, cara? Isso quer dizer que só a família voltou pra ele ficar na casa. E voltou pra não ter que conviver com ele aqui fora. Tá entendendo? Ele tá tão rejeitado que o Belo, quando soube que ele saiu da casa, preferiu voltar pra cadeia. O Belo foi preso, você sabia disso? Foi preso porque ele tava fazendo um show clandestino. De porra, quem devia ser preso é o cara que contratou o Belo, né? É, mas parece que estavam dizendo que ele tava envolvido com drogas. Quem já ouviu as músicas dele sabe o que que é isso. Ele falou que ele não cometeu nenhum crime. Ele só foi lá e cantou. Tá aí o crime? As pessoas criticam. Fala, que exemplo que ele vai deixar pros filhos. Gente, a filha dele também já foi presa, você lembra? É, exato, tá seguindo os passos. O Belo já foi tantas vezes preso que ele já pode concorrer pra governador do Rio de Janeiro, não é? Não, aqui no Rio tá fora, não tá? Hein? No Rio de Janeiro os governadores não passam mais a faixa. É tornozeleira já, por próxima. Fica tranquilo, Belo. Ninguém vai mexer com você na cadeia. Os caras se cagam de medo daquela gracinha. Diz que o nome da operação era a operação que prendeu ele. Era a operação, eu mereço. Que deve ser o que a Graciane fala, né? Fala com uma raba daquela que ele não come. Ela falou, eu mereço.